Vamos de esporte, deixa eu corrigir o nome aqui, Vale Eu Robótica, né? Eu falei todo errado aqui o nome, né? Eu falei Vale Eu Robótica, nada a ver, né? É porque eu realmente não entendo nada de robótica e admiro quem trabalha com isso. E os jovens aí estão de parabéns por estar entendendo, conhecendo, porque pode ter uma carreira brilhante pela frente, porque é uma coisa que é tecnologia, não adianta, é o futuro, né, Emerson? Boa tarde. Sem dúvida, boa tarde. Rodrigo, boa tarde a todos. Tudo certinho para começar o nosso esporte de hoje? Tirando a nossa seleção, que mais uma vez perdeu. Que vergonha, hein, Emerson? Pela madrugada. Tá difícil, tá difícil. Vai lá, vou deixar com você, porque vai começar o esporte aqui falando de skate, né? É isso, é. Contigo, Matt Fisher. Vamos lá. A Associação Blumenamense de Skate vem reivindicando ao Poder Público a reforma da pista de skate do Parque Ramiro, que chegou a ser interditada para obras. Rachaduras, desníveis e reparos mal feitos. São diversos os problemas indicados pelos skatistas sobre a pista de esportes radicais do Parque Ramiro Hidger, que foi interditada para reformas há mais de 30 dias. Segundo esse diretor da Associação Blumenamense de Skate, os problemas existem desde a recuperação da estrutura em 2019, com o Poder Público solicitando, inclusive, dentro dos cinco anos de garantia da obra, os reparos dos danos para a empresa responsável. Em tese, a pista segue interditada, mas quando os skatistas chegaram hoje, no dia da gravação, aqui no Parque Ramiro Hidger, a segurança informou que a pista já estava liberada para uso, mesmo com a sinalização de que o local está em obras. Nós temos uma pista que não é o ideal de pista, infelizmente ela não é apropriada, não consegue formar novos atletas, não consegue desenvolver talentos. O Blumenau sendo referência em competições estaduais e nacionais com atletas, infelizmente sem um local apropriado para praticar, tendo que se deslocar a municípios vizinhos. O Gabriel tem sete anos de idade e começou a participar de competições de skate neste ano. As medalhas mostram o bom desempenho do skatista Mirim, que compete por todo o estado, mas os treinamentos precisam ser feitos fora de Blumenau, já que a situação da pista do Parque Ramiro Hidger preocupa a mãe, sempre companheira do filho. Falando daqui, dessa pista aqui, a preocupação redobra, porque assim, é qualquer rachadura, é uma queda que ele pode não mandar mais depois. Ele é uma criança, é, mas só que ele pode ter um machucado, uma fratura que ele pode não mandar mais. Tem uns danificados, tipo, em umas rampas, tem naquela piramidizinha. Aí, é, a criança pode vir, subir e tranca a rodinha do skate e a pessoa cai com tudo. Assim como o Gabriel, o Santiago também vive do skate, tanto como atleta, quanto como empresário do ramo. E viajando por todo o país para competições, destaca o atraso de Blumenau com locais adequados para treinar e se divertir. Está retrógrado aqui, está atrasado, tá ligado? A gente está com desleixo com a família skateboard, que a gente não está tendo ouvido nem para fazer um leve reparo, que ano passado a gente fez, e foi um reparo com massa plástica. Eu comprei oito massa plástica, nós mesmos reformamos a pista aqui e durou quase um ano. Uma situação que preocupa os skatistas de Blumenau. Uma cidade que cresce cada vez mais no esporte, com atletas se destacando no estado e até no país, mas que não tem o retorno do município sob a principal pista, conforme explica o diretor da associação. A pista está parada há mais de 30 dias, estamos sem retorno da Secretaria do Turismo, que é quem faz a gestão aqui do espaço, entramos em contato, eu pessoalmente entrei em contato, não obtivemos retorno porque nos oferecemos como associação para conversar, auxiliá-los e ajudá-los com a reforma que fosse maneira coerente aqui, que fizesse o reparo correto. A empresa que estava ainda sob garantia da obra, que encerrou o prazo, fez esse processo, eu acredito que já não retornam mais, e infelizmente a gente está à mercê sem respostas, sem saber o que fazer. Os blumenauenses estão sendo destaque nos últimos eventos nacionais e estaduais, mas realmente sem uma área adequada. Hoje o espaço aceitável para a prática é o espaço do Boa Vista, que é um espaço que foi construído e feito por skatistas, né? Infelizmente a pista que nós temos no nosso cartão postal de Blumenau está nesse estado aí defasada e imprópria para o uso. Nota da Secretaria de Turismo. Abre aspas, a pista de skate estava em período de garantia até julho deste ano e a empresa responsável, mesmo após o fim do prazo, no mês passado, iniciou os reparos e por isso a pista havia sido interditada. À época, a empresa esteve no parque e fez a aplicação desse material entre as rachaduras, produto este que adere ao piso. O material precisa de tempo de secagem para finalizar a aderência e, posteriormente, é aplicado outro material para a conclusão da manutenção. Porém, devido à falta de bom senso dos usuários da pista, não foi possível prosseguir com o reparo, pois tão logo a empresa fez a aplicação, os usuários invadiram a área interditada e usaram a pista, assim danificando a primeira etapa de manutenção. Devido ao fim do prazo de garantia, a empresa não pôde ser mais acionada para o reparo. Com isso, buscamos uma nova empresa para fazer o serviço. Os técnicos já estiveram no local para avaliação e, seguindo os trâmites inerentes ao serviço público, faremos a contratação da empresa para efetuar o serviço. Destacamos que, para concretizar o reparo, será necessário interditar a pista. Por isso, pedimos a compreensão dos usuários do local que respeitem o isolamento do espaço, que é fundamental para que seja resolvido o problema. Sem a cooperação nesse processo, não conseguiremos finalizar o serviço. Fecha aspas, nota da Prefeitura, da Secretaria de Turismo. Já virou rotina? Atletas, especialmente em competições individuais de artes marciais, se destacam e garantem vaga em eventos internacionais. que custam caro, que precisam ter todas as despesas bancadas pela família. Como é o caso da Gabriele Araújo, que conseguiu a vaga para disputar a Copa do Mundo de Karatê. Agora, no mês que vem, de 9 a 13 de outubro, em Veneza, lá na Itália. Ela e o pai nos procuraram essa semana pedindo apoio. A gente está tentando conquistar recursos para poder realizar esse sonho, que é participar de um campeonato mundial. Foi difícil chegar até aqui e eu quero muito poder realizar esse sonho de estar lá representando o Brasil, nossa cidade, nosso estado. Vai ser a sua principal competição, porque a gente está falando ainda de um campeonato mundial, em Veneza, na Itália. Quais foram as suas outras conquistas que você destaca? Esse vai ser o meu campeonato mais importante, mas eu também já fui campeã brasileira, campeã estadual, campeã de Olesc, terceiro lugar nos joguinhos. Já fui também terceiro lugar no sul-americano e este ano eu consegui a minha vaga para a seleção brasileira para poder estar participando do sul-americano e eu me classifiquei para o PAN. Infelizmente, não obtive o resultado esperado e acabei conseguindo me classificar para o Mundial. Vocês já estão aí com a calculadora na mão, fazendo contas. Precisam de quanto para você ir para a Itália? De aproximadamente uns 10 mil. Tem várias ações aí, principalmente, vai ter até um flashback aí que vai te ajudar, né? Sim, a gente está realizando um flashback na Sociedade Nova Flórida e os ingressos, o valor vai ser estornado para mim como ajuda. E aí, Mike? Para ti também, eu acredito, claro, ela luta, mas você também luta muito, continua lutando muito sempre, desde que ela começou no Karate. Como é que está para ti essa batalha? Ah, essa batalha aí está uma emoção muito grande, né? Ver ela começar cedinha, pequenininha aí, pela correria que ela faz. Ela, com 16 anos, já trabalha, já faz o Karate com ela aí bastante tempo, né? Faz curso, meu Deus do céu. Uma menininha de 16 anos, tem essa capacidade que ela tem aí, ó. Dá uma surra em muitos grandes aí, ó. Ela está de parabéns, ó. Vamos precisar aí de uma ajuda, do apoio de vocês todos aí, ó, para poder subir para a Itália aí, competir o Mundial, e trazer as medalhas aqui para Brumenau, Santa Catarina e Brasil mesmo, né? É uma emoção muito boa, né? Porque é um sonho que eu estou realizando. Há um ano atrás eu não me vi onde eu estou aqui hoje, mas eu cheguei aqui e eu quero chegar mais alto ainda. Tomara que você chegue lá, a Gabriela está no caminho certo, família simples, humilde, todo mundo, quem puder participar desse back-back aí, dia 28, lá no Flórida, no antigo Flórida, na Fortaleza. Bacana, 30 reais o ingresso. Senda já dá 3.200 pessoas, já dá 6.309 mil, quase bate a meta. Vou deixar aqui o contato do pai da Gabriela, que participou da reportagem, para quem puder ajudar. O Maicon está fazendo esse trabalho em casa, porque teve a infelicidade de quebrar o pé e queimar a perna quando a sua moto foi atingida por um carro na Itopava Central. Tornozeiro quebrado, dois meses já parado, sem salário, esperando os trâmites no INSS. Telefone do Maicon aí, 999884081. E a seleção brasileira voltou a decepcionar, a jogar mal e merecidamente. Perdeu para o Paraguai por 1x0 o gol do Diego Gomes, que joga no Inter Miami. O jogo da oitava rodada das eliminatórias foi disputado em Assunção. Ainda ontem, Chile 1, Bolívia 2, Colômbia 2, Argentina 1. Chile ganhando, portanto, perdendo em casa para Bolívia. Equador 1, Peru 0. E Venezuela e Uruguai empataram em 0x0. Dessa forma, a classificação ficou assim das eliminatórias, para a gente mostrar, para você ter uma base aí, uma ideia de como está o Brasil. Até ontem estava em quarto, perdeu uma posição. Argentina ainda líder, tem duas derrotas, 18 pontos. Perdeu ontem, então, para Colômbia e para Uruguai. Colômbia 16, Uruguai 15, Equador 11. E Brasil é o quinto com 10, Venezuela também tem 10. Paraguai é o sétimo com 9, Bolívia 9, Chile 5 e Peru com 3. Não tem como ficar fora da Copa do Mundo, porque passam seis e ainda esse sétimo colocado aqui vai para a repescagem. Lembrando que agora o Brasil tem mais dois jogos em outubro na data FIFA, pelas eliminatórias. Semana de Copa do Brasil, por causa das eliminatórias, jogos de volta das quartas de final, hoje e amanhã. Nove da noite, na Neo Química Arena, em São Paulo, tem Corinthians e Juventude. O Corinthians precisando da vitória, o Juventude jogando pelo empate, porque em Caxias do Sul, o time gaúcho venceu por 2 a 1. Quem passar pega Flamengo ou Bahia, que se enfrentam amanhã no Maracanã. Nove e quarenta e cinco da noite, com vantagem do empate para o Flamengo. Já que na Fonte Nova, em Salvador, o time carioca venceu por 1 a 0. Hoje, nove e meia, na Liga Arena, em Curitiba, Atlético e Vasco. O time carioca fez o dever de casa em São Jeromário, venceu por 2 a 1 e, portanto, tem a vantagem do empate. Se avançar, pega Atlético Mineiro ou São Paulo na outra semifinal. Nove e quarenta e cinco, jogo amanhã, o Galo tem a vantagem do empate, porque venceu dentro do Morombis por 1 a 0. Para fechar, Campeonato Brasileiro, hoje tem um jogo isolado, atrasado, da décima nona rodada. Vamos ver qual é o jogo. Internacional em Fortaleza, sete horas da noite, será disputado no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Esse gol a gente vai mostrar, então, amanhã, aqui no Esporte do Balanço Geral. E também eu mostro, Rodrigo, a minha listinha de abraços aqui. Está sendo adiada, era para ser hoje, mas a gente está estourado no tempo aí. Até amanhã, Emerson. Valeu, um abraço. Abraço forte.